Smile and Learn Vocês se lembram de como eu me chamo Repitam comigo Um Um Não estou ouvindo Mais alto Um Isso mesmo Vocês sabiam que é super fácil me escrever? Prestem atenção Começamos deste ponto e subimos até aqui Agora descemos até este ponto e pronto Vocês já me escreveram Viram que fácil? Olha, eu pareço um poste de luz Tente em casa com lápis e papel É muito fácil Agora vamos ver alguns exemplos Quantas velas tem nesse bolo? Muito fácil Uma Parabéns E este marciano super simpático? Quantos olhos ele tem? Depois a gente se vê e canta um pouco Tá bom Marciano? E neste aquário? Quantos peixes tem? Deixa eu ver... Também tem um Será que vocês sabem esta? Quantas lâmpadas estão acesas? Vamos ver... Uma Muito bem Ei! Vocês estão com vontade de cantar uma música? Marciano! Quer cantar comigo? O Marciano de um olho não vê nem um piolho Os óculos não encontrou e por isso travessou Ou... Tem um piolho Tudo bem amigos e amigas? Vocês querem que a gente continue aprendendo os números? Hoje eu vou apresentar para vocês o meu amigo O número 2 Olá! Como vocês estão amigos? Vocês sabem que número eu sou? Sou um número super legal O 2 Vou contar para vocês algumas coisas sobre mim Venham aprender comigo E não percam a música no final do vídeo Vocês se lembram de como eu me chamo? Repitam comigo 2 2 Não estou ouvindo! Mais alto! 2 Isso mesmo! O que vocês acham de aprender a me escrever? Começamos aqui fazendo uma curva Agora vamos descer até este ponto Para terminar, temos que fazer uma linha reta para a direita Pronto! Muito fácil, né? Viu? Parece um cisne Tentem em casa com lápis e papel É muito fácil Agora vamos ver alguns exemplos Eu adoro esta bicicleta Vocês sabem quantas rodas ela tem? Vamos contar! Uma, duas! A bicicleta tem duas rodas Veja estes gêmeos! São iguais! Quantas crianças tem? Uma e duas! Depois cantamos um pouco Hummm Essas cerejas tem uma cara ótima Quantas tem? Vamos ver Uma, duas! Tem duas cerejas E estes sapatos? Quantos tem? Conte comigo Um, dois Tem dois sapatos Gêmeos Muito bem! Eu estou com vontade de cantar E vocês? Gêmeos! Vocês vão cantar comigo? Os dois irmãos gêmeos São verdadeiros gêmeos Quando se vestem igual Não sabemos qual é qual Ei, como estão os meus amigos e amigas dos números? Os dois irmãos gêmeos Os dois irmãos gêmeos Os dois irmãos gêmeos São verdadeiros gêmeos São verdadeiros gêmeos Quando se vestem igual Quando se vestem igual Não sabemos qual é qual Ei, como estão os meus amigos e amigas dos números? Querem aprender um número novo? Hoje eu vou apresentar O número 3 Sim, esse sou eu O número 3 O número mais bonito de todos Por quê? Porque eu decidi Eu vim falar sobre mim O que vocês acham? Vamos nos divertir muito Ah! E não se esqueçam que no final do vídeo Vamos cantar uma música Vamos começar dizendo bem alto como eu me chamo Repitam comigo 3 3 Mais alto 3 Isso mesmo Bom, agora eu vou te ensinar Como você tem que me escrever Preste atenção Começamos aqui E fazemos uma curva E quando chegamos aqui Fazemos outra curva para baixo Pronto! Você viu que fácil? Olha! Eu pareço uma cobra Tente em casa com lápis e papel É muito fácil Vamos ver alguns exemplos Veja! Aqui estão os vencedores da corrida Quantos atletas tem? 1 2 E 3 Tem 3 atletas Gente! É o Sauri Vamos contar quantos chifres tem o nosso amigo dinossauro? 1 2 E 3 O Sauri tem 3 chifres Você quer cantar comigo depois? Olha só! Um semáforo Quantos círculos tem? 1 2 E 3 O semáforo tem 3 círculos Vocês saberiam me dizer quantas pontas tem esse triângulo? 1 2 E 3 Muito bem, amigos! Como eu tinha prometido, vamos cantar um pouco Sauri! Sauri não é um grande artista É o pior pianista Mas com os 3 chifres que tem O público se entretém Sauri não é um grande artista É o pior pianista Mas com os 3 chifres que tem O público se entretém Bom dia! Hoje tenho o prazer de apresentar um número muito especial O número 4 Muito obrigado a todos! Sim, esse sou eu! O número 4 Hoje vamos contar algumas coisas sobre mim Venham aprender comigo! E não percam a música no final do vídeo O primeiro de tudo é aprender o meu nome Repitam comigo 4 4 4 Não estou ouvindo 4 Muito bem! 4 Agora eu vou ensinar pra vocês como vocês tem que me escrever Começamos aqui e descemos Quando chegamos neste ponto, vamos para a direita Agora, levantamos o lápis, colocamos aqui e descemos fazendo uma linha reta Isso mesmo! Fácil, né? Você viu que eu pareço uma cadeira de ponta cabeça? Deitem em casa com lápis e papel É muito fácil! Agora vamos ver alguns exemplos Quantos brinquedos tem nessa estante? 1 2 3 4 Tem 4 brinquedos? Olha! É o nosso amigo! O mágico Santiago! Quantos coelhos ele tirou da cartola? Deixe-me ver 1 2 3 4 Tem 4 coelhos! Vamos contar depois? E quantas maçãs tem nesta árvore? 1 2 3 E 4 Vocês saberiam me dizer quantos pés tem essa mesa? 1 2 3 E 4 A mesa tem 4 pés! Isso foi muito divertido! Chegou a hora de mover o esqueleto! Mágico Santiago! Venha cantar comigo! 4 coelhos tem um mago Que se chama Santiago Os coelhos desapareceram Onde foi que se esconderam? 4 coelhos tem um mago Que se chama Santiago Os coelhos desapareceram Onde foi que se esconderam? 5 Oh yeah! Como estão os meus amigos e as minhas amigas dos números? Hoje eu vou apresentar o número 5 E aí, tudo bem? Eu sou o número 5 E hoje eu vou falar um pouco sobre mim Vamos aprender juntos? No final vamos cantar uma música muito divertida Vocês vêm comigo? Vamos começar falando o meu nome Repitam comigo 5 5 5 Mais alto 5 Isso! Agora eu vou ensinar como me escrever O que vocês acham? Vamos começar aqui Fazendo uma linha reta para a esquerda Quando chegamos aqui Descemos e agora fazemos uma curva bem grande Para acabar neste ponto Pronto! Fácil, né? Olha, eu pareço um pinguim Tente em casa com lápis e papel É muito fácil Vamos ver alguns exemplos Quantas abelhas tem nessa colmeia? Uma Duas Três Quatro E cinco Tem cinco abelhas E neste estacionamento Quantos carros tem? Um Dois Três Quatro E cinco Tem cinco carros E quantas bexigas o nosso amigo Miguel tem? Um Dois Três Quatro E cinco Ele tem cinco bexigas Não vai muito longe, Miguel Daqui a pouco é a nossa vez de cantar Hmm Balas Quantas tem? Um Dois Três Quatro E cinco Tem cinco balas Vocês são geniais Vamos cantar um pouco? Miguel Venha comigo Segura as bexigas, menino Miguel Senão elas vão direto pro céu De tanto soprar Ele ficou tonto E agora os balões estão meio soltos Segura as bexigas, menino Miguel Senão elas vão direto pro céu De tanto soprar Ele ficou tonto E agora os balões estão meio soltos Olá Já estamos aqui de novo Hoje eu vou apresentar o número seis Olá, amigos e amigas! Vocês sabem que número que eu sou? Sou o número 6! Fiquem comigo até o final que temos uma música preparada! Vamos começar falando o meu nome! Repitam comigo! 6 6 Não estou ouvindo! 6 Perfeito! Agora eu vou ensinar vocês a me escrever! Querem? Começamos aqui em cima e descemos até fazer uma curva! E agora subimos fazendo um círculo pequeno! Ficou ótimo! Vejam! Eu pareço um apito! Tentem em casa com lápis e papel! É muito fácil! Vamos ver alguns exemplos? Ai! Parece que alguém derrubou algumas moedas! Quantas tem? 1 2 3 4 5 5 Depois você vem cantar comigo, vaquinha! E quantas formigas vemos neste formigueiro? 1 2 3 4 5 5 5 6 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 7 6 6 Sua manchinha é pintada por um ex-artista que achar que é, é um artista. Olá a todos e a todas! Vamos dar um forte aplauso para o meu amigo, o número 7. Oi, oi! Como vocês estão? Eu sou o número 7. Eu vou contar uma coisa sobre mim. Lembre-se de que no final temos uma música muito legal, Não Vão Embora. Vamos começar dizendo como eu me chamo. Repitam comigo. 7. 7. Não estou ouvindo. 7. Perfeito! Você quer aprender a me escrever? Não perca nenhum detalhe. Começamos neste ponto e fazemos uma reta até aqui. Agora descemos. Muito bem. Só falta um risquinho que vamos colocar aqui. Olha, eu pareço um trampolim. Tente em casa com lápis e papel. É super fácil. Vamos ver alguns exemplos? Oh, o céu! Quantas estrelas vocês estão vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete estrelas. Que bonito o arco-íris. Vocês sabem quantas cores tem? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. O arco-íris tem sete cores. E quantos passarinhos tem neste ninho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete passarinhos. Depois vamos cantar, amigos. Hum, doces. Quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete doces. Muito bem, amigos e amigas. Hora de cantar! Passarinhos! Sete passarinhos Tão parecidos Tem muito medo do desconhecido Cantam e cantam O medo espantam Piu, piu, piu Ao lado do rio Aqui estamos de novo, amigos e amigas dos números. Hoje eu apresento o número oito. Olá! Vocês sabem que número eu sou? Não! Eu sou o número oito. Vocês querem que eu conte algumas coisas sobre mim? Prestem atenção! E no final do vídeo, vamos cantar uma música. Não percam! A primeira coisa que vamos fazer é dizer o meu nome. Repitam comigo. Oito Oito Mais alto Oito Perfeito! Eu vou ensinar vocês a me escrever. Querem? Prestem atenção! Começamos neste ponto e vamos fazer uma curvinha aqui. Depois outra nesta direção. E agora subimos fazendo a mesma coisa até chegar aqui outra vez. Olha! Eu pareço duas rosquinhas! Tente em casa com lápis e papel. É fácil! Vamos ver alguns exemplos? Uau! Naves espaciais! Quantas vocês estão vendo? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Tem oito naves espaciais. Hummm! Bolo! Em quantos pedaços cortaram este bolo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Tem oito pedaços de bolo. Olha só! O polvo Tom! Olá, amigo! Quantos tentáculos o polvo tem? Vamos contar! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito O polvo Tom Tem oito tentáculos. Não vá muito longe, Tom, que depois vamos cantar! Lápis de cor Eu adoro desenhar. Quantos tem? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Tem oito lápis de cor. Muito bem! Hora de cantar polvo Tom! Tom Cozinha, escreve e joga xadrez Ele pratica todos os hobbies de uma vez As oito patas sempre em ação O polvo Tom solta a imaginação Cozinha, escreve e joga xadrez Ele pratica todos os hobbies de uma vez As oito patas sempre em ação O polvo Tom solta a imaginação Oi amigos, hoje é o dia que eu vou apresentar para vocês O número nove Sim pessoal, este sou eu O número nove Hoje vou contar algumas coisas sobre mim O que vocês acham? Quando o vídeo estiver acabando Vamos cantar uma música Não percam! Vamos começar dizendo o meu nome Repitam comigo Nove Nove Não estou ouvindo Nove Perfeito! Agora vou ensinar a me escrever Não percam nenhum detalhe Vamos começar neste ponto Fazendo um ciclo E quando chegamos aqui Descemos Tcharam! Temos um nove Olhem! Eu pareço o laço de um cowboy Tente em casa Com lápis e papel É muito fácil Vamos ver alguns exemplos? Nossa! Um coral! Quantos cantores tem? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Tem nove cantores! Quantos pássaros? Quantos será que tem? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Tem nove pássaros! É o robô! Vamos ver! Quantos botões você tem? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove E esse prédio? Quantos janelas tem? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove O prédio tem nove janelas! Ótimo trabalho, amigos e amigas! Hora de cantar! Boa! Vamos cantar um pouco? Boa! 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 Tem nove botões! Vamos apertar pra saber as funções! Muito cuidado, não aperte o amarelo! Se for apertado, ele bate o martelo! Boa! O robô tem nove botões! Vamos apertar pra saber as funções! Muito cuidado, não aperte o amarelo! Se for apertado, ele bate o martelo! Boa! O robô tem nove botões! Vamos apertar pra saber as funções! Muito cuidado, não aperte o amarelo! Se for apertado, ele bate o martelo! Olá, amigos! Hoje é um dia muito especial porque eu vou apresentar o número 10. Isso mesmo! Eu sou o número 10 e hoje eu vou contar algumas coisas sobre mim. Não se esqueçam que no final do vídeo vamos cantar uma música muito divertida. Não percam! A primeira coisa que eu vou fazer é dizer o meu nome. Vamos lá! Repitam comigo! 10! 10! Mais alto! 10! Agora vou te ensinar a me escrever. Prestem atenção aos detalhes. Eu sou composto de dois números. O 1 e o 0. Vamos começar com o 1. Começamos neste ponto subindo até aqui. Agora descemos tudo reto. Já temos o 1. Vamos para o 0. Começamos aqui e fazemos uma curva até chegar lá embaixo. Agora temos que fazer o mesmo, só que para cima. Isso! Vocês conseguiram! É o número 10! Olhem! Eu pareço um caracol! Tentem em casa com lápis e papel. É muito fácil! O que vocês acham de vermos alguns exemplos? Oh! Um buquê de flores! Que lindo! Quantas flores tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem 10 flores! Olha! Duas mãos! Quantos dedos elas tem? Vamos contar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As mãos têm 10 dedos! E quantas crianças tem neste ônibus? Vamos ver! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem 10 crianças dentro do ônibus! Gente, vamos cantar depois? E aqui? Quantas caixas de papelão vocês veem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem 10 caixas de papelão! Perfeito! Gente, vamos cantar? 10 crianças estão indo viajar O macaco selvagem é quem vai levar Não acredito, pessoal Esse macaco não é muito legal 10 crianças estão indo viajar O macaco selvagem é quem vai levar Não acredito, pessoal Esse macaco não é muito legal Quantas coisas aprendemos em um único vídeo Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn Para aprender brincando e se divertindo Música 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 Música